Ah, eu não entendi, a gente tá batendo a porta, pediu doce, você deu. Não, o que eu quis dizer, por exemplo, eu dei um beijo lá na minha mulher, não sei o que, aí muita gente veio e falou, cara, você deu um beijo, e pra mim aquilo é muito natural. E aí eu fiquei, metade de mim, muito feliz com a repercussão que isso teve, muito feliz. E outra metade de mim, meio chocada, com tipo, nossa, mas a gente ainda precisa... As pessoas ficaram ainda chocadas, tipo, nossa, teve um beijo, sabe, tipo, as pessoas dão um selinho o tempo inteiro em rede nacional e ninguém fala nada porque eu dei um beijo, sabe? Eu acho que você insere cenas e faz as pessoas pensarem de um outro jeito. É porque o seu amor não pode ser visto na televisão. É isso, eu dei um selinho nela. Porque o beijo do seu amor com a sua mulher... O Luciano não dá beijo na Angélica todo programa que ela vai lá, dá um selinho, ninguém fala nada. Quem dá pra beijo na Angélica? O Luciano. Ah, sim, é verdade. Eu quero fazer um link agora que não tem a ver. Uma pergunta, você falou? Não, um link mesmo. Ah, tá, um link, 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 link. Que é o seguinte, a gente quer saber mais sobre a vida de vocês. Eu tenho curiosidade pra saber. Eu gostaria de assistir, de estar lá, de participar. Às vezes fazer só uma dedinha e fazer vocês felizes, colocar um dedo em cada cu. E queria saber, posso fazer um checklist com vocês? Pode. Esse é o checklist de sexo. É um checklist todo, quem pegar, pegou. Quem não pegar, infelizmente, vai tomar no seu corpo. Vocês acham que importa, vamos sobre canto, importa o tamanho do bastão? Uma simples lapela, às vezes faz uma super apresentação, um pocket maravilhoso. Cara, não. Eu acho que é uma questão de desenvoltura mesmo, não de tamanho. De tamanho não é documento. De microfone? Pequenos pequenininhos, que são super potentes. Viu, Rafinha? Uma potência bacana. Eu falo pra ele, acho que fica chorando inseguro. O quê? Cadê? Ó, excelente, meu amor. Ele fica puto comigo. Eu também fico puto com ele. Vocês são mais de fazer uma coisinha bem... Alguma coisa. Uma bolsa noja, um bosco. Ou é mais o araqueto, o araqueto? Eu gosto de dinâmicas diferentes. Passear, né, Lelê? Passear, vamos circular pelos gêneros. É, é, é... É isso aí mesmo, Tata. Eu sou mais do araqueto. É. Você é do araqueto. Araqueto, araqueto, jeito feito. Vocês são de bich? Eu sou super bich, tri bich, pato bich, super, super. Não, tri não, sou do bich, ó. Eu gosto. Bich, excelente bich. Vocês... E com mulher também tem uma coisa que eu tô descobrindo, tô nessa fase, né? Casamento, aquela. Que é isso. A mulher também é diferente ali, a hora de você... Como é que era a analogia? De cantar. É diferente, né? Porque você às vezes dá mais bis do que às vezes... Ah, no meio do... Ah, Vitória, para de... Ah, Vitória! Ah! Ah, não me deprime! Vitória tá me irritando, Tata. É, ah, feliz, canto pra caralho, tudo já tem show. Não, mas é importante a gente conhecer a nossa música. Nossa! Lelê também... Ah! Fala. Lelê, você também curte um instrumento de... Sopro, sopro? Sopro. Gaita. Sopro, sim, sim. Mas tem que tocar um instrumento de cada vez. Eu não gosto de... Você toca uma gaita e passa um banjo, entendeu? Já fica meio... Você... Lelê toca flauta? É, toca o flauta, por exemplo. Não gosto que... Mas já tocou... O boé? Já tocou... Estranão, já tocou... Trompa. Já tocou trompa, ainda tocou trompa, é isso? Já tocou trompa? Quem sabe, né? O que é trompa, né? Para mim, você pode falar o mínimo para você. É assim, já tocou trompa.